Nos últimos dias, eu venho pensando muito sobre qual é o maior problema do Atlético. Se o maior problema do Atlético vem da defesa, se o maior problema do Atlético vem do ataque. E eu cheguei à conclusão que eu acho que vem do ataque. Eu acho que o problema que o Atlético tem hoje na defesa, ele se reflete a uma falta de eficiência no ataque. E quando a gente fala de falta de eficiência, não naturalmente a gente fala de finalização. Porque, para e pensa comigo. O Atlético é um time que toma muitos gols. O Atlético é um time que se propõe de jogar de maneira reativa, ou seja, ter menos a bola, baixar as linhas. Então, esse encaixe não existe. Se você se propõe a ser um time reativo, você precisa ter uma defesa forte. Por que o Atlético toma muitos gols? Porque ele é um time reativo. Uma coisa está direcionadamente ligada à outra. Óbvio, existem outros problemas. A defesa do Atlético, individualmente, vem num momento ruim muito por parte dos zagueiros. É uma defesa desatenta. É uma defesa que ali, em alguns momentos, tem um posicionamento muito errado. Óbvio que esses problemas, eles precisam ser levados em consideração. Mas se o Atlético, que é um time que defende mal, e a gente precisa chegar nessa conclusão. O Atlético é um time que defende mal. Ponto. Se ele tivesse uma postura diferente, provavelmente os resultados seriam melhores. Eu não estou falando nem os resultados da temporada como um todo. Eu acho que o comportamento numa Libertadores precisa ser diferente do que um comportamento no Campeonato Brasileiro. O comportamento do Atlético jogando fora de casa contra os estudiantes, naturalmente, precisa ser distinto do comportamento do Atlético em casa contra o Cuiabá. E talvez seja isso o grande pecado dessa comissão técnica. Ela bota todos os jogos da temporada no mesmo saquinho e é isso. Você não tem uma distinção de adversário, você não tem uma distinção de modelo. E quando você precisa jogar diferente, propondo mais jogo, é a partir do momento que a gente ou sai atrás do placar. O que acontece constantemente, e aí o time não está preparado para jogar para o ponto do jogo, o time não está preparado para jogar com bola. Ou quando você pega times naturalmente mais fracos, que aí eles entregam a bola para o Atlético. E o Atlético também sofre para criar. Então, assim, quando você não se defende, você sofre. Porque você não sabe atacar. Sendo muito simplista, tá? E quando você ataca, você não sabe também. Então, o Atlético, ele está perdido dentro de uma falta de identidade muito grande. Qual foi o melhor momento do Atlético? O melhor momento do Atlético foi quando ele tinha uma defesa minimamente segura e transições muito fortes. E hoje, o que pode ser feito para o Atlético ter uma defesa segura? Primeiro de tudo, jogar com a defesa titular. Hoje, eu acho que a defesa do Atlético, ela necessita de Bento, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Ábila. Os reservas não dão conta. Orelha, Pedrinho, Niko, Matheus Chilipe, Anderson. Não dão conta. Eu já sinto calafrios ao saber que esses caras vão ter que jogar em alguns jogos nessa reta final até a final da Libertadores. Porque o Filipão já deixou claro que em alguns momentos vai com o time em reserva. E agora, a gente fala também de um time que pode ter mais a bola, de um time que pode propor mais o jogo, de um time que pode olhar para o seu ataque, um ataque que o Atlético investiu para ter um ataque muito melhor do que vem tendo, e ver um desempenho melhor dos seus jogadores. Principalmente os jogadores de lado de campo. Porque se tu pensa, assim, sem ver número nenhum, sem ver estatística nenhuma. Quem vem bem? O Eric vem bem? Vem. Vem razoável. O Terence vem bem? Vem. Vem, 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 vem razoável. O Fernandinho vem bem? Também. Muitos dos principais jogos do Fernandinho foram nesse período. O Pablo vem bem? Vem tentando ajudar, vem fazendo seus golzinhos. Vem participando bastante de gol. O Vitor Roque vem bem? Quando a bola chega nele, ele faz as coisas acontecerem. Então, assim, não que sejam fases maravilhosas desses caras. Não que sejam fases fodas desses caras. Mas dentro de um modelo de jogo que não os potencializa, e eu acho que a gente precisa ter isso claro, são jogadores que não têm ali as suas características minimamente respeitadas, eles vêm conseguindo entregar. Quem não vem conseguindo entregar? Vitinho. Canob. São jogadores de lado de campo. E hoje eu considero que para o Atlético ficar menos com a bola, para o Atlético ser menos produtivo ofensivamente, para o Atlético ser um time que é tão atacado, é pelo fato desses jogadores não serem peças que estão ali num cenário de harmonia. Peças que estão num cenário ali de... Assim, o Atlético não tem um sistema ofensivo. O Atlético tem quatro jogadores que atacam muito pela ineficiência desses caras. Então, assim, vou mandar um salve para a Evolução Pisos, vou mandar um salve para a KTO, vou mandar um salve para o meu irmão Arno Bach, mandar um salve para a Ioraitedin, a melhor academia de Curitiba. E eu vou trazer alguns dados de comparação, assim, para vocês entenderem mais ou menos a fase tenebrosa que se encontra Vitinho e Canob. Eu peguei, fiz uma tabelinha aqui para usar de argumento no vídeo, para vocês entenderem o momento que esses dois vivem. Eu peguei alguns quesitos, né? Passe-chave, que é aquele passe que bota o companheiro na cara do gol, bota o companheiro na condição de dar uma assistência. Gols, assistências e minutos em campo. Não é nada muito profundo, mas eu acho que nesses números já dá para a gente entender bastante a diferença de Vitinho e de Canob para Cuidio. Esse cara não está no time titular, é inacreditável, mas vamos lá. Passe-chave. Esse passe que dá uma condição boa ao seu companheiro, que não necessariamente vira gol, mas, assim, constrói uma chance clara ofensiva. O Vitinho, ele deu seis passes-chave nos últimos dez jogos que ele esteve em campo com a camisa do Atlético, ou seja, menos de um passe-chave por jogo, tá? Menos de um passe-chave por jogo. O Canob, surpreendentemente, eu juro que eu fiquei surpreso, nos últimos dez jogos que ele esteve em campo com a camisa do Atlético, foram oito passes-chave. Menos de um por jogo, mas já é um número melhor. Eu imaginava que o Vitinho produzisse mais do que o Canob, o que, pelo menos nesse quesito, não é o caso. E o Cuidio, que é o que menos joga, ele tem nove passes-chave. Então você está falando de uma estatística importante, você está falando de uma estatística importante que o seu reserva é o líder, tá? Aí você vai para gols. Vitinho, um gol, um gol contra a Juventude. O Canob, zero gol, e o Cuidio, um gol, gol contra o Cuiabá. Então, assim, se o Vitinho ganha, é, perdia para o Canob no passe-chave. Ganha para o Canob no gol ali, mas também nenhum gol muito complexo. Basicamente, empurra a bola para dentro. Já o Cuidio tem um bonito gol contra o Cuiabá. Mais uma vez, o reserva, ele se destaca. Aí tu vai para a assistência. Vitinho, zero. Canob, zero. Os dois pontos titulares do Atlético, nos últimos dez jogos de cada, deram zero assistência. O Cuidio, ele deu duas assistências. Beleza? Então, assim, você está falando de três das principais estatísticas. O Cuidio, ele ganha em todas. Quando ele não ganha, ele empata. Aí tu vai para minutos. O Vitinho, 652 minutos. Canob, 535 minutos. Dentro de 900. Mas até um pouco mais de 900, porque tem a cresce. E o Cuidio, 326. O Vitinho, ele joga a base de ali de mais de 60%, quase 70% dos jogos. Foram seis passes-chave em um gol. O Canob joga um pouco menos. Joga ali 60% desses últimos dez jogos. Foram oito passes-chave, nenhum gol e nenhuma assistência. E o Cuidio, que joga 30%, ele deu duas assistências, ele fez um gol e ele deu nove passes-chave. Então, assim, o Filipão, ele pode olhar para o Canob e ele ver um ponto de equilíbrio do time dele. Já que o Canob marca bem. Ele pode gostar de um contra um do Vitinho. Obviamente, o Filipão, ele tem argumentos. Eu não vou chegar aqui e falar para vocês. O Filipão é um burro idiota, não tem argumento nenhum. Porque eu estaria sendo desonesto até mesmo com o público que me consome. O Filipão entende muito mais de futebol do que eu. Só que o questionamento que eu faço... Primeiro, é porque o Cuidio não é titular. Se você busca jogar com pontas, e o Atlético é um time que constrói muito pelo lado, e eu entendo isso, por que você não busca o Cuidio titular? O que falta no Cuidio para ele ser essa peça, já que produz mais entre os onze melhores do time do Atlético? Ponto. E a outra pergunta que eu faço é... Você tem dois muito ruins. Você tem dois em momentos muito mal. Eu não só acho que são jogadores ruins, mas estão num momento complicado. Por que você não tem os dois em campo? Por que você não busca uma alternativa? Joga num esquema diferente? Por que você não... Assim... Não tenta uma mudança? Essa insistência em Cuidio e Vitinho, em Canob e Vitinho, é contraproducente, não surte efeito, não entrega ao Atlético o que ele precisa. Que é a eficiência. Você está falando de, pelo menos, dois jogadores ali, entre as maiores contratações do clube. Então, assim, o Cuidio, eu acho que se ele tivesse mais minutos, os números dele seriam bem melhores. Mas a primeira temporada do Canob é assustadora. A assustadora. Acho que vai melhorar? Acho. Acho que fazendo uma pré-temporada, se adaptando, tem tudo pra entregar mais? Acho. Mas até agora é complicado. Até agora é bem complicado. Então, assim, trouxe esses números pra gente entender o cenário. Pra mim, o grande problema do Atlético hoje está no fato do time ser muito atacado, não conseguir ficar muito com a bola, e ter jogadores que produzem muito pouco, perdem muito a bola, oferecem muito contra-ataque pelos lados do campo. Está na hora de repensar essa titularidade de Canob e Vitinho. Talvez um banco possa fazer até bem pra eles. Valeu? Tamo junto. É nóis. Opa. Calma aí que é um aplicativo novo. Apertei no botão errado. Agora sim. Valeu!